Isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, e hoje nós temos esse jogo aí do Mestre Okan e do Mestre Cabeça, da linhagem Capitães da Areia, vamos lá dar uma olhada? Bom, esse que está em pé aí é o Mestre Okan, o outro careca é o Mestre Cabeça, o Mestre Okan já começou com o trançado, essas paradas de mão de muito tempo, isso é muito comum no estilo Capitães da Areia, Esse jogo de perna bem rente também, essa velocidade, opa, olha a passagem, o martelo voador como eles chamam, ele fez a passagem no martelo voador do Mestre, outro martelo voador e olha agora gente, caramba, ele segurou e deu uma tesoura por cima, uma tesoura voadora como é chamada, Eu nunca tinha pensado em uma tesoura voadora aí, eu cortei a volta ao mundo para ficar mais rápido, Mestre Okan, fazendo beija-flor ali do A.U. Eles tem uns golpes bem esticados, bem dominados, o jogo de perna legal que eles tem, bem perto, rodinha pequena, opa, dividiu o golpe ali, marcou a chapa, marcou a banda, dividiu ali, E a tesoura, opa, pegou a tesoura no tempo, no tempo certinho, não deu nem tempo do Mestre Okan reagir, ele estava terminando o golpe, É importante isso aí né gente, a tesoura no tempo certo, descontou, e aí termina. Bom, como vocês podem ver, é um verdadeiro jogo de Mestre, grande exemplo dos dois, porque um tomou um golpe, E continuaram no jogo, continuaram na avaliação, e devolveu dentro do jogo, sem perder a esportiva, né, Eu sou um grande entusiasta do estilo Capocães da Areia, né, desde que eu conheci a primeira vez lá com o Mestre Pé de Vento, Porque eles tem essa questão, né, da capoeira ter contato, mas não levar para o lado pessoal, né, Isso é uma coisa que muitos capoeiros tem esse problema, tem essa vaidade, entendeu? Dois mestres que jogam capoeira, né, hoje em dia é raro, a maioria dos mestres ficam só mais tocando, cantando, E nessa linhagem eu vejo vários mestres que jogam capoeira, que tocam, que cantam, que dão esse grande exemplo. E vocês aí, o que vocês acharam desse jogo? Deixem aí no comentário, o vídeo já fica por aqui, até o próximo.